E aí galera que tá aí de bobeira, está começando mais um de bobeira hein, hoje trazendo o som do Marquinhos Que por algum motivo ele fez o faroeste caboclo versão anime, a música é Naruto, sétimo Hokage Naruto de Naruto mesmo né, então você deixa, é o pai do Boruto, pra quem não conhece Então você deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Chama geral pra colocar o nóis e clica no primeiro link da descrição pra você ouvir minha música Do Sr. Pink, Let's Baby Don't Cry, as demais músicas também estão tudo no canal principal E redes sociales Então vamos nessa rapaziada, vamos nessa aí 321 Tchau É o seu de novo grande cono Olha, o Marquinhos fez parte da letra Esse é James e é Annie Bicho do Blacks Mix do Dakvir Inclusive o Dakvir é um abraço pra você, querido Saudades Que isso, hein, paizão? Vontade do Fogo Sou o Hakai Ele tem um sonho De um dia ser respeitado por todos Esse é o conto de um ninja corajoso Osura Donkachi Pra um ninja eu me tornar O jutsu de coragem eu preciso dominar Se eu fazer não vou ter outra escolha além de me aceitar Um pergaminho proibido junto a falsa promessa Mas eu só fui usar como eu não pude perceber Carrego o espírito de um monstro que te fez sofrer Alguém como o Ipoku nunca que consegui entender Uma pausa, peço perdão rapidinho de estar pausando aqui pra vocês Meu querido tá perguntando O Naruto, ele domina o jutsu clone das sombras Desde o episódio 1 ou do episódio 2 de Naruto Eu não sei, foi com tanta propriedade em si Mas é mais ou menos isso aí Ou 1 ou 2, eu posso tá errado Mas acho que é isso E ele treinou com Kakashi Ele treinou com Jiraiya Entendeu? Que não são os shinobis que você pode chamar de shinobi ralé É os caras que tão na elite, né Os caras que tão top dos tops, né Inclusive os caras que tem cabelo branco E nenhum deles chegou e falou assim Então Naruto, quando você faz o clone Funciona O Iruka é sensei, mas o Iruka não faz jutsu, né Então a gente releva isso aí Então eu falei assim Então, o Naruto Quando você cria um clone das sombras Ele é tipo você mesmo, tá ligado? Aí quando ele se desfaz Qualquer coisa que ele se desfaz Ele Tudo que ele As coisas que ele aprendeu Tudo que passou Volta pra você Você percebeu isso? Não Mas é isso que acontece Então foi o seguinte Toda vez que você for treinar Faz uns 4 clones E treina 4 vezes mais rápido Ah, beleza O Naruto poderia ser Pelo menos 4 vezes mais forte do que ele é Quando chega no Shippuden 4 vezes Se alguém Se algum santo Algum anjo Sabe? Ou principalmente Algum ninja Algum ninja bom Ninja bom Sabe? Sabe o ninja bom? Que tem habilidade de verdade Tivesse treinado O Naruto E falado isso Ou é isso Ou então Salve Valame Deus O Kishimoto inventou Esse negócio Do que o clone da sombra Aprende as coisas depois Entendeu? Ele não pensava nisso Quando ele criou O Jutsu clone da sombra No dia 1 Entendeu? Mas Se ele tivesse Feito Feito Treinado Da mesma forma que ele treinou Pra fazer o Hazen Shuriken Desde o dia que ele aprendeu A porra do Jutsu clone das sombras Eu acho Quem discorda é hater Mas eu acho Que ele seria Na hora do torneio Do Chunin Shuriken Do torneio Chunin Da prova Chunin Exame Chunin Ele seria Mais forte Do que qualquer um Qualquer um Ele daria um pau no Gaara Com a mão nas costas Talvez Talvez Na loucura Uma pessoa Que talvez Fosse Dar um maior trabalho Pra ele Pro Naruto Rock Lee Tirando Rock Lee Ninguém Daria conta do Naruto Se ele treinasse Desde o dia 1 Usando o clone da sombra Da melhor é certa De um ninja Do time De um ninja De um sete a cento Kaka-te Sensei Sakuri Sasuke Agora são meus companheiros Faiz das ondas Fazendo escoltas Ah, essa porra Marquei na mão Erro a nyutani 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 Me lembra de um pouco As coisas do Me lembra de poucas coisas do Me lembra músicas antiga Mesmo no lype das músicas antiga Mas, pro meu sonho eu alcançar Ela deu o melhor de si E tu só menosprezar Neste Rijuga Eu vou te derrotar Eu tô aqui me atormentar Não vai doer mais Um dia eu vou me tornar Um peruco, um jogador é capaz A vontade do fogo no meu olhar Se é meu jeito ninja Lá no Tuzumar Vai ser o lugar de um dia Eles ouviram Ah, vai ser... Rapaz, parando pra pensar agora Pela quantidade de filler que tem Eu queria saber O que que eles vão... O que que o... O Marquinhos vai falar Que vai... É que vai repetir refrão, né? Por isso Repetir bastante refrão, eu acho Porque não tem 12 minutos de história Não tem... Resumido mesmo? De Marcos em um... E em Naruto? Não tem 12 minutos? Acasado pode vencer Por ela que eu vou Prova que o fracassado pode vencer Você que faz seu destino Não ele que te faz Vou mostrar pelo meu sonho Do que eu sou capaz De repente tudo aqui Ficou vacio demais Agora que um fracassado Deixou o gênio para trás Mas não faça a honra A areia veio atacar Mas eu não irei ficar parado aqui Eu conheço toda a dor Que você teve que sentir Eu sei como é todos os olhares E os fios que dão a ti Na missão achar nova Hokage Falei que minha palavra iria cumprir E a igreja Veja o Kiko era o Sunny Eu aprendi A senha E vejam então Lendário Sunny Quer saber a diferença dos nossos poderes? Pode crer que eu também quero saber Já me cansei dessa sua arrogância Tá na hora de você me reconhecer Sabe a Sasuke na nossa infância Só queria ser igualzinho a você Só queria ser igualzinho a você Uma troca de golpes revela um lado amargo Que eu nunca pude entender Sasuke abraçou o seu lado win Disse que isso não importa pra mim A equipe agora foi reunida Certo eu prometo Pra ti Sakura alguma vez já Voltei atrás com a minha Palavra Vou trazer ele de volta Nem que seja a última coisa Que eu faça Precisa se preocupar Toda vez que eu critico Rapaziada, toda vez que eu critico Naruto, é só uma adendo Não é os personagens Tá ligado? Eu critico a obra E os furos de roteiro que o Kishimoto esquece Ou ele veio a fazer Coisas depois e tal O que é normal Por exemplo, em One Piece Os hacks do rei, observação e armamento Eles não existiam O Luffy Ele ganhou do Crocodile Se molhando, pra areia ficar Densa o suficiente pra ele bater Quando ele foi contra o Enel Ele era Ele é o counter do Enel, ele é de borracha Ele não sofre efeitos Da eletricidade Aí quando Teve muita interação Do Aokiji Que é com o nome de Gelo Aí o Oda pensou Fudeu a Mariola Como é que eu faço Ganhando esse filho da puta Aí que ele começou a pensar Em colocar uma habilidade Que é o Haki Tá ligado? Essa é uma teoria minha Mas eu acho que o Oda pensou Dia 1 Vou fazer o Haki Não, não teve Dia 1 Vou fazer Nika Deus do Sol Não teve Não teve One Piece era pra ter 5 anos Tá ligado? Então Assim como eu critico One Piece Que pra mim É a obra Tipo a minha obra preferida De anime Mangá e tudo mais Você acha que eu não vou Criticar Naruto? Que durante muito tempo Foi minha obra preferida Antes de eu conhecer One Piece Eu gostava pra caralho De Naruto Bleach e tudo mais Mas eu vejo Sabe? Eu vejo os furos que tem Tá ligado? Eu não vou ficar passando pano pra caralho Eu acho que Naruto tinha um puta potencial Fudido Fudido Se o Kishimoto Não gostasse mais do Sasuke Do que do Naruto Entendeu? Eu juro pra você, gente Se o personagem principal De Naruto Fosse o Sasuke Ele seria tipo O One Punch Man Dos Shinobis Ele seria o O cara que já Como criança Quando criança Já tem as 5 Naturezas de Chakra Já tem Modo Sanin das Cobra E os caralho É sério O Kishimoto Ele não gostava Do próprio personagem E a gente vê Notoriamente isso, cara Notoriamente Tá ligado? O cara não é o personagem Você vê isso Com outras obras Tá ligado? Assim como eu acho Que O O O O Gugueto O nosso querido GG De Jujutsu Kaisen Eu acho que ele odeia O Itadori Do fundo da alma dele Tá? Enfim Vamos voltar aqui Melhor sequência de episódios Melhor sequência de episódios Tá? Até aí Até aí Na minha sincera opinião Naruto é perfeito Naruto é perfeito Até aí Tá ligado? Dele Até a Batalha final A Batalha do Vale do Fim Entre o Naruto e o Sasuke Puta que pariu Os meninos Que é Genin Batendo de frente Com Os Jounin Da Vila do Som Nossa Os meninos saíram esmerilhados Mas todo mundo ganhando O show de magro Porra Nossa Ah Porra Aparecendo o Kimimaro A galera da Vila da Areia Aparecendo pra ajudar A Temari O Kankuro E o E o Gaara Puta Vai tomar no cu Inclusive O Jograu Aliados de Konoha Nós somos Não sei o que Não sei o que Sabo a Konoha Konoha Aí aparece o Gara Só falando Shinobida Nossa Coisa linda Eu vi Eu vi Puta que pariu Esperança Nossa missão Rescata a Saku então E o trazer de voltar Todo curso Nosso esquadrão Contos de Jasson Quem vai vencer É quem é mais astro E Chupuru em sua luta Seguindo avançando Sasuke me aguarda Porque eu tô chegando Antes eram tantos E agora só sobrei Sasuke Até que enfim Eu te alcancei Se me Muda O porquê Claro que é por você Tu é meu amigo Voltaremos juntos Vai ser por bem Ou mal Você tem que escolher Se é uma mulher Que nunca conseguia me entender Não importar Como de um jeito Eu irei te trazer Nem que eu peça E se quebrar A pedaço de você Foda Foda Marquinho tá de brincadeira Ao máximo A Btgm Dá esse 230 mil aí Quando eu quero me atormentar Não vai doer mais Um dia eu vou me retornar Viver um pouco sonhador é capaz É vontade do fogo no meu olhar Se é meu dia Aparece ele com cara de De No meu olhar Vontade do fogo no meu olhar Aí é foda 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 A música tá muito errada Após dois anos De meio de treinamento Fora da sua vida O Naruto retorna Conorra Marquinhos Shippuden Ai Depois do Tavinho Shippuden Tem Marquinhos Shippuden Ai Ai Isso mesmo? Deixa eu ver aqui Marquinhos Naruto Shippuden Após dois anos Treinando com Aerocene Volto bem Mais forte Agora E eu sei que não sou mais uma criança Olá Konoh Estou de volta E ao mesmo tempo Aí o que acontece? Na primeira missão que ele sai Ele encontra o Orochimaru Ele liberta o 5k do chakra E fica blocão É o Kishimoto mais uma vez odiando o Naruto Rapaziada Porque eu voltei Katsuki voltou Eles querem as bijus O cara era tão foda Que ninguém se apreendou Chegar perto do Naruto Quando tava com ele Na vila da areia Yeah Precisamos salvar E mostrar tudo que o time set prendeu E depois de ganhar De me atualizar Com o Saiyamato Sacriel E na ponte Vejo aquele que levou o nome Eu escuto tantas mentiras Não ama Não ama É uma obsessão Exatamente Uma obsessão Porque você quer ganhar do Sasuke até nisso O que você quer ganhar do Sasuke e o Chi-Ha Por que eu tô fazendo isso São laços que eu não entenderia Eu morro pra cima Enquanto quem eu procurava Meu amigo tava ali E eu não pude fazer não Preciso treinar para o meu poder ir além Contra a Katsuki Vejo as em Shuriken O seu irmão então pra me aparecer Eu me sinto mais protegido desde aquele dia Sasuke no final cê deu A vingança o corromper Sempre Desde sempre Ele diz que eu não entendo Sempre foi só nada a perder Girará É uma missão Ele não deixaria A velha Tsunade lutar sozinha Então por que deixou Olha só o que aconteceu Meu mestre morreu A informação nenhuma é o original Preciso treinar Meu mestre será vingado Um grito de socorro Um grito desesperado Surge Naruto Zuman Eu dominei o modo sábio Aquele garoto Aquele garoto dançado Não dança sozinho agora Mas preciso ainda trazer alguém de volta Na vila da folha Aquele garoto dançado Aquele garoto dançado Aquele garoto dançado Ele achou que eu ia pegar essa fio Onde tá vila da folha eu acho Que é a moça Não Essa é a vila Então foi isso Tudo o que restou Esse caminho dado Só que um golpe caiu Mas talvez eu não seja tão pariu assim Mas pra me defender Um certo alguém surgiu E os seus sentimentos eu nunca percebi Disse que meu love por isso está me defendendo Ei, não faça isso o que Brace está fazendo Um ato me domina A rabuja aparecendo Nem o mesmo estou me reconhecendo Já era um problema isso com quatro caudas Agora são seis estrutura formada Então forma isso passa Um ato me dá quase completa E quem não estava Então afinal sou filho do Yondheim Você não faz ideia do que eu passei Mas entendi o quanto ela E minha mamãe foi pela vila Por ela eu lutarei Exato, a culpa toda de quem? Terceiro Terceiro Já diria que era da batalha da aldeia Mas não é preciso lutar Esse não é o caminho Que tu tanto quis trilhar É difícil lidar Mas ainda pode nos salvar Aquele menino sozinho, salvo a vila inteira Aquele menino sozinho, é reconhecido na aldeia Aquele menino sozinho, aos gritos recebido Aquele menino sozinho, não tá mais sozinho Mas precisa achar o amigo Sakura, porque Rish tá mentindo Ei, Kurama, eu te entendo, cê esteve comigo A guerra começa sem tempo pra isso É que meu pai e a mãe comigo estão vivos Com Irene, a raposa, sangue e sacrifícios Veja de novo o time sete Venha um ninja mais forte, ele vai sentir na pele Cruel no infinito, pra poder vencer isso O meu poder é levar um sábio dos seis caminhos A parte da terceira guerra que foi uma enrolação do caralho Ele fala só isso O Marquinhos sabe resumir as coisas melhor que qualquer um Da folha Da folha Eu não sei o que é desistir Então por que desistir de ti? Nem que eu precise te quebrar inteiro Colidindo a Zeng Shigori Nós vencemos uma... Você pensa que eu não peguei essa também, né? Eu não sei o que é desistir Na verdade, pode ser tanto uma fala do Naruto Quanto uma line da música do sétimo Hokage Do Sete Minutos também Eu não sei o que é desistir Eu não sei o que é desistir É por isso que eu vi Porque eu fui atrás de ti Pensei que tivesse entendido É porque você é meu amigo Ah, isso é Foda Muito foda Muito foda Mas como eu falei Repetiu bastante o refrão Ainda deixou... Ainda ficou alguns períodos sem falar nada Você que tá comentando aí Achando que eu sou Cara, eu curto muito o Naruto Acho o Naruto Um reduto de personagens maravilhosos, cara Que, infelizmente, foram muito mal aproveitados Pelo próprio... Pelo próprio Kishimoto, tá ligado? Então, infelizmente, não tenho o que fazer É... E é isso É isso Meus amigos Muito obrigado pela presença de todos, tá? Caralho, virou 22 Desculpa, rapaziada Foi mal Destrinchando e analisando, né? Pô, esse solo de guitarra no final Foi pica, tá? Foi muito forte Foda demais Demais, 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 demais Se você gostou Like, se inscreve no canal E ativa o sininho Chama geral pra colar com nós Segue nas redes sociais E Instagram E as porra toda aí É tudo ArrobaDibsOficial E... Clique no primeiro link pra ouvir minha música Let's Baby Don't Cry E as demais músicas que estão todas no canal principal E redes... E nas plataformas digitais também, tá bom? Muito obrigado, mano Vocês são foda Valeu mesmo, tamo junto E eu Fui!